Oi gente, eu quero avisar que agora eu tenho Instagram, se me vestiver estranha é que eu tô meio doente, tá? Mas eu tenho Instagram aqui, gente, me sigam lá se vocês também têm. E hoje, euzinha aqui, vou estar ensinando como fazer olho realista, ou quase fazer olho realista, né? Uma escrita ou não escrita, se você não for escrita ou escrita, a gente se inscreve no canal, né? Porque não dá pra ver os vídeos sem estar inscrito ou inscrita no canal, tá bom? E então, tá aqui, olha só, nós vamos editar estes olhinhos aqui, olha que cores lindas, gente, adoro. E eu queria editar só um, né, mas como sempre é dois olhinhos, vamos editar os dois. A boca fica de lado. A gente vai começar por uma coisa bem simples, que eu aprendi há pouco tempo, que é desvanecer. Nós vamos pegar essa bolinha aqui, olha, e vamos levá-la até onde a pessoa achar melhor, né? Aqui, olha, vai abaixando aqui, ó. É só ir mexendo essa bolinha aqui, ó, viu? Vou deixar aqui em 46, criamos uma nova camada clicando aqui, e clicamos na nova camada. Depois vamos pegar aqui e arrumar aqui em cima e pá. Claro que não vai ser sempre isso, tá bom, gente? Eu vou voltar e eu só vou ensinar uma coisa antes de eu terminar aqui, tá? Eu vou ensinar como fazer essa pontinha. É só você clicar, vir aqui, clicar aqui, tirar isso daqui até o zero e colocar aqui até o 100. Aí você vai poder fazer isso aqui, tá? É bem simples, mas algumas pessoas não sabem disso ainda, tá bom? E vamos fazer a mesma coisa nesse aqui. Prontinho, gente, eu já volto. Prontinho, gente, eu já fiz aqui, olha só, terminei de fazer tudinho. Aqui, agora vamos dar uma ajustada, né? Vamos aqui na camada 2 e vamos dar uns pequenos ajustes. Em algumas coisas que eu sinto que estão erradas. Não precisa estar perfeito. Porque não conseguimos fazer perfeitamente, né? Porque é extremamente difícil fazer uma edit totalmente perfeita. Extremamente. Ai, meu Deus, gente, eu tô com muita vergonha na minha voz que eu estou doente. E minha voz fica estranha, porque eu tô com dor de garganta. Aqui, gente, terminamos. Agora vamos para... Vamos criar outra camada aqui. E vamos pra cá e tal. Olha se aqui tá desligado, tá, gente? Diminuímos e fazemos. Aumenta um pouquinho. Isso não é tão importante, mas tem que fazer. Mas depois isso daqui não vai ser de importância nenhuma, tá? Isso é só por agora. Só pra deixar aqui e tal. Pronto, agora vamos pegar a cor do olho. Não, vamos começar aqui fazendo. Pegando o branco e colocando aqui e tal. Pronto, gente. A gente vai colocando aqui, olha só. E vai ficando assim. Temos que colocar em tudo, porque depois esse branquinho do olho vai ser importante, tá? E eu não vou estar usando esse olho pra nada. Só pra ensinar pra vocês. Ou quase. Ah, desculpa. Eu esqueci que tinha que ligar um pouquinho ali, tá, gente? Aquele negócio que eu fiz de abaixar e tal. É do mesmo jeito que tá mostrando aí. Foi o jeito que eu sempre faço as notícias, tá? Esse olho não é um olho que normalmente eu faço. Só vai ser um olho mais diferente, eu acho. É, talvez. Gente, eu queria fazer uma pergunta também, né? Os osceis que vocês criam normalmente são animais ou humanos? Eu queria fazer essa pergunta, porque as minhas osceis normalmente são humanos. Aí eu fiquei curiosa pra saber como era a de vocês. Vai que a de vocês seja, tipo, diferente da minha, né? É de todo mundo, é, mas... Depois de fazermos isso daqui, nós vamos ir no desfoque bem aqui. Cara, meu, vai estar muito estranho. Diminuímos aqui e aumentamos o tamanho aqui, tá? Aqui é pra diminuir a tonalidade, pá, olha só. Fica assim. Aí eu vou ir três rodadinhas. Aí você faz três também. Ou quantas te convém. Olha só, ali faltou um branco, gente. Então a gente vem, pega o branco aqui. E pinta, porque eu vi o que o branco é importante, viu? Agora vamos voltar aqui à arrumação. Vamos pegar aqui de novo o desfoque. E vamos continuar arrumando aqui e tal. Coloquei mais uma vez só pra arrumar. Agora vamos aqui, olha só, gente. Sim, aqui não é tão importante, mas será preciso. Tá? Pra ficar mais realista e tal. Apesar disto não ser tão importante. Fica mais bonitinho, tá, gente? Agora vamos pegar o branco, né? Já estamos com o branco e vamos pra cá. Vocês clicam aqui no Alpa Look. Pra deixar azulzinho. E vem aqui, olha só. Tem várias coisinhas que eu já abri tudo. Já abri tudo e vamos pegar alguma coisa pra colocar. Eu acho que é isso daqui. Nós vamos colocar nos olhinhos dela o que a gente achar mais bonitinho, tá? Eu quero um coração. Olha só as ideias que eu tenho. Um coração também. Eu acho que o coração tá lá em cima, né? Tá assim. E minha voz tá um pouco estranha, gente. Sério. Eu tô muito perturbada com isso. Só isso. Meu autoestima... Meu autoestima tá lá embaixo. Porque... Quando eu fico doente, gente, eu não tenho tanta autoestima. Autoestima. Tipo, eu não me sinto bem. Realmente eu não tô bem. Então, tá, né? Vamos aqui em cima pegar outra coisa pra colocar. Ai, tinha isso. Que fofinho, gente. Viu? Impressionante. Tá, gostei. Até. Vou ver se fica bonitinho. Se ficar... Vou colocar pra cima. Ai, fica fofo. Vocês podem fazer isso também mais de uma vez, ó. Que vai ficar mais bonito, talvez. Talvez. Talvez sim, talvez não. Tá bom, gente? Não, é branco. Calma, tá bem. Pronto. Terminamos aqui. Agora vamos pegar outro pincel, gente. Um pincel que eu quero que vocês usem. É o caneta de tinta sangramento. Pega ele, diminui, vem aqui, clica aqui, vai, coloca tudo no cem e vai lá e arruma isso, gente. Porque pra ficar assim, olha só. Agora que já está pronto, nós vamos pegar aqui esse e vir aqui e desligar. Agora vamos fazer isso, que é o mais importante que em todo olho. Didson de Gacha tem, né, gente? Que é esse daqui pra ficar bem bonitinho e tal. Eles sempre colocam essas bolinhas, que fica mais fofo, eu acho. Prontinho. Depois de colocaram isso, vamos aqui e clicamos aqui. Voltamos aqui, pegamos o preto e diminuímos aqui. E olhamos qual ficaria melhor. Olha só, gente, esse daqui. Esse daqui já achamos aqui o nosso, tá? Venhamos aqui e colocamos, olha só. Vai ficar assim, tá, gente? Calma, tá meio brega, meio estranho. Então vamos arrumar aqui. Pronto. Pronto. E, gente, é assim que se faz um olho realista. Ah, não, calma. Não é tão realista depois que eu colocar isto. Mas se vocês quiserem, vocês colocam. Se não quiserem, não precisam colocar, tá bom? Mas eu coloco em todas as edítimas. Fazemos isto aqui, olha só. Ah, é, clicamos aqui no... Vinhamos aqui e clicamos no Alpa Look. Aqui nós apagamos e voltamos pra cá. Agora nós fazemos isso aqui. Pegamos o desfoque e fazemos isso aqui. Agora vamos colocar aqui e pegar aqui aquele decoração ou o que você achar mais bonitinho pra fazer. Eu pego o decoração e coloco no branco, tá? E coloca bem aqui no olhinho dela, gente. E está pronto o seu olho quase realista. Espero que tenham gostado desse vídeo. Amo vocês. Beijos e tchau. Tchau.